PPP! Pega, pensa ou passa. Na, Gabriel Medina. Meu Deus, ai, vou me comprometer. Você já ficou? Não. Ainda não. Pega, pensa ou passa? Pega, né? Tá. Paulo André do BBB. Puta que eu pariu. Quem não pega? Desculpa. Ah, eu acho que eles nem são mais. Ai, eu acho que não. Pega bastante. Oi, P.A. P.A. Gente, o P.A. é a melhor pessoa pra ser P.A. né? Meu, muito bom, né? Não, eu sou casada, galera. Mas é pelo nome. Ele já tem o apelido de P.A. De amigão. Vai. Whindersson Nunes. Eu vou ser a pegadora aqui, né? É, tudo bem também. Você vai ser feliz, ser solteira. Vitão. Pego. Lucas Lucco. Passo. Você já pegou algum desses que eu falei? Não. Tá. Viu o Araújo? É da minha amiga. Era. Eu acho que eles terminaram. Era. Não sei, pode ser que voltem, né? Depois de três meses eu pego. Ah, você tem essa... É. Tem a regra. Tem a regra. É, é? A regra dos três meses. É, é? Mesmo sendo namorado, tipo, bem namorado? É. Depois de passou três a seis. Mas e se ela falar, tipo assim, amiga, não faz. Ah, se ela falar assim? Aí sim, né? Tá. É porque tem aquela regra, né? De três a seis meses você não tem mais ex. Já é do mundo. Maravilhoso. Anotem. Coloca aqui nos comentários se vocês vivem essa regra também, dos três, seis meses. De três a seis meses já não é. Já não é de mais ninguém. É tipo auxílio-desemprego. Cabou, cabou, é do mundo, propriedade brasileira. É da galera. Tá. Então, viu? Depois de seis meses. Tá. Desculpa, a Erika cortou. Não pensa, não pensa. Jesuíta Barbosa. Quem que é essa? É o ator, né? Ele é bonito, é. Ele é tipo... Caldo Pantanal. É, ele é tipo... Ele já me... Hã? Sério? Eu fui postar ele. Eu fui postar ele. E aí eu vi um tiro lá. Entendi. Você nem respondeu? Mas dá tempo ainda, por que não agora? Ele é casado agora, né? Entendi. Vamos colocar um Google aí, vai. Tá. Deu três meses. Passou três vezes, né? Passou três vezes. Tudo bem. Xamã. Depende da brisa, pego. Depende da brisa. Ícaro Silva. Ah, meu amigo. Meu... Meu... Ah, já peguei ele, eu acho. Beijinho assim, de tipo, de parça. Cleo Pires. Óbvio, né? Pega. Nossa, você é eu? Pega. Não. Quem não pega, gente? Até eu pego. É, é, é. Até o André quer... Vamos pensar aqui. João Gomes. João Gomes. Ai, pego. Agora a gente vai brigar. Ah, mentira. O João é meu amigo. Nunca. O João tem o João como irmão. Passo. Então, mas eu não sei como tá o nível dele de... Pegador, assim. Porque a gente se trata como irmão, tipo... Então... Aí ele chama o André de amigo da Laís. Ele fala assim, o viado de Laís. Aí a Gabriel vai falar, o viado da Natasha. É, ó. Aí o André, melhor o André falar. Imagina, eu chego pra ele e falo assim, tu me respeita? Cara sério, né? Não, aí meu... Não, tô brincando, não sei como ele tá nesse sentido. Aí eu levo uma bota, né? Mas é sério, você ficaria com ele? É, sim. Você gosta de novinho? Ele é bonitinho, não é? Ele é bonitinho. É que eu vejo o João... É, eu vejo o João como... Ele é bonitinho, ó. Ele é um bonitinho. Gente, eu vejo o João tipo... Ele é muito puro. Essa que é real, tipo, ele é muito puro. Enfim, aí eu só consigo ver ele de tipo... Fofinho. Fofo. Enfim, tudo bem. Luísa Sonza. Sim. Você já ficou com ela? Não. Ainda não. Qual a Ludmilla? Minha amiga. Passo, passo, passo. Entendi. Nunca ficou? Não. Tá. A Isa? Que Isa? Cantora. Ai, sim. Pego. Ah, menita. Pego. Se só der a opção... Não, vou passar. Peraí, peraí, peraí. Ponto. Peraí. É... Ponto. Silvia do Sangue. Pego também. Calma aí, o pontinho aqui. Peraí. Calma. Tô precisando ver o... Tô... Tô... O Lula. O Lula. Ah, sei lá. Foi o André que falou. Não. Vocês tão me atrapalhando. Guimê. Passa. Outro. Vai. É MC. MC... Kevinho. Não peguei. Passo. Maravilhoso. Que eu tô dando os nomes e ela tá falando tipo... Não. Eu já tô me entregando, né? Ai, meu Deus. Não era assim uma brincadeira? O 7, o 7 lá. L7? L7. Pego. Pega? Você já mandou direct pra alguém assim? Tipo, bem na maldadezinha? Já. Bem, bem na... Inclusive, um desses 10 que você falou aí não me respondeu. Sério? Passada. Mas ele visualizou? Não. Ah, não. Então tudo bem. Se ele olhar esse vídeo, ele vai lá caçar. Aí corta pra todos os meninos, Natasha. Ver se alguém mandou a mensagem. Vai ficar mais de um, né? Quando você quer chavecar alguém, tipo no direct assim, você manda um oi, você é direta? Aí tem uma opção nova que é aquele coraçãozinho no history. Tá. Aí você fica lá em cima. Vocês já sabem disso daí? Que curte. É, que você curte. Imagina uma pessoa que curte tipo muito assim. Ah, mas você vai tá mais ou menos ali. Entendeu? No top. Agora sua tática é essa. É. Galera, se a Natasha curtir, se a Natasha curtir seus stories, você já sabe que tá fácil. Tá fácil. PK. Passo. Felipe Reti. Ele namora? Que vai e que não vai. Se tiver solteiro. E o MC que você namorou? Passo agora. É o... Ele tá casado hoje, namorando alguma coisa? O que você namorou? Que quase assumiu. Cala a boca. É guerra. É treta. Tchau, tchau. Tchau.